A professora Kênia Tronco, doutora em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Rondônia e o secretário de Meio Ambiente juntaram forças para a realização de uma passeata de conscientização ecológica que acontece nesta sexta-feira em Rolim de Moura. A professora explica de que forma surgiu a ideia. Plogging é uma junção de duas palavras. Jogging, que é uma atividade aeróbica, seja caminhada, seja uma corrida, com a palavra pluck up, que vem do sueco, porque originalmente foi um sueco que idealizou essa ideia, que é caminhar catando, catando lixo no caminho. Quando a gente percebe outros fazendo, essa atividade acaba sensibilizando. E assim, hoje já tem vários grupos de ploggers, que se chamam, no Brasil, inclusive, e a gente está se organizando para que isso seja uma constante aqui em Rolim de Moura. Nós realizamos o primeiro plugin da Florestal ali no bairro Jiquitibá, a unidade de conservação, a floresta, e foi retirado bastante, bastante material, tanto vidro, plástico, enfim, sofá. E daí a gente já tinha parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que conseguiu organizar lá um container para a gente retirar o lixo de lá. Você com a parceria, o seu trabalho fica muito mais amplo, e você tem muito mais condições de desenvolver uma atividade que venha a melhorar o nosso meio ambiente. E com isso, através do conselho, que a professora Kenia faz parte, ela apresentou para a gente esse projeto, e eu de imediato já abracei, o conselho em si já abraçou, e a gente está indo para a campo agora dia 2, que é amanhã, sexta-feira, fazer esse projeto de conscientização e melhoria do meio ambiente. Vamos catar o lixo ao longo da UNI até a 25, pela Norte-Sul, e depois até um container que nós temos aqui de frente, o Palácio do Governo, que é a CEPOG, aqui no centro da cidade. E nesse local, a professora vai desenvolver uma palestra de conscientização com as pessoas que estarão acompanhando a gente. Inclusive, estamos aqui fazendo um chamamento para que a sociedade rolimourense participe. A gente sabe que é uma sexta-feira, de repente, muita gente fala, eu não posso, mas se nós conseguirmos agregar pelo menos 10 pessoas, nós já estaremos divulgando o nosso projeto, e ele com certeza vai dar certo. E esse não será o primeiro, serão vários que nós temos aí pela frente para ser realizado em Rolim de Moura. A ideia é criar uma conscientização, né? Com certeza, criar uma conscientização à nossa sociedade, de que juntos nós conseguimos fazer um meio ambiente com qualidade para a nossa cidade.